Olá, família do Jardim das Orquídeas Online! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Humberto Vieira e hoje eu vou responder ao vídeo que eu postei lá no meu Instagram, onde eu mostrei as raízes novas das minhas orquídeas, como vocês estão vendo aqui. Elas estão nascendo raízes novas, não somente nessa mudinha, mas nessa daqui, nessa daqui também, como vocês estão vendo. Deixa a câmera focar aqui. Raízes novas e eu falei que ia postar qual a receita que eu estou usando, certo? Antes de mais nada, eu não sou o dono da razão, eu também tô aqui pra aprender e eu vou mostrar essa receita pra vocês porque eu testei, esperei uns 20 dias e depois de 20 dias eu tive esse resultado, como vocês estão vendo aqui. Então, não é baseado em disse-me-disse, eu testei e funcionou. Quais são os ingredientes? A gente vai estar usando canela em pó. Por que que eu uso a canela em pó? A canela em pó é um flujicida natural, como vocês sabem, ajuda na cicatrização e ela também ajuda no enraizamento. Isso mesmo que você ouviu, a canela em pó ajuda no enraizamento. Então, eu uso ele, né? Esse é um dos ingredientes da minha receita. O outro ingrediente é a famosa farinha de ovo, que é rico em cálcio, potássio e magnésio. O cálcio, ele ajuda também no enraizamento e ajuda na formação de novas folhas e raízes. Repetindo, a casca de ovo, que é rica em cálcio, ela ajuda na formação de novas folhas e raízes e também ajuda no desenvolvimento dessas raízes novas. E o mais importante aqui, que não pode faltar na nossa receita, é o talco de chulé. Isso mesmo que vocês ouviu. Parece a brincadeira, mas não é. Por que que eu uso o talco de chulé? O talco de chulé, ou talco de bebê, talco de cachorro, ele tem uma substância chamada boro. E o boro, ele ajuda na formação de novas raízes e no desenvolvimento das raízes. Então, eu uni o talco de chulé, que é rico em boro, a casca de ovo, que é rica em cálcio, e a canela em pó, que é fundicida e também ajuda no enraizamento. E o que que eu fiz? Eu peguei um TNT, como vocês estão vendo aqui, e coloquei uma colher... É, não é uma receita de bolo. Foi o que eu testei aqui e deu certo. Eu peguei uma colher... Essa colher aqui, que eu não sei se é colher de sopa ou colher de chá, que eu não sou muito bem esse negócio de colher, e coloquei uma colher de farinha de ovo, uma colher de canela e de talco, que é rico em boro. E o que que eu faço? Eu pego esses dois, depois esses três, né, coloco esses três ingredientes, e depois eu uno e faço essa trouxinha aqui, ó. Vocês estão vendo. Depois que eu fiz essa, eu pego essa trouxinha, coloco num vaso, né, que aqui tá sem planta, só pra mostrar pra vocês, e toda vez que eu for regar a minha planta, eu vou regar em cima dessa trouxinha com os nutrientes, né, com a casca de ovo, a casca de ovo, a canela em pó, desculpa, e o talco. E toda vez que eu for regar, eu vou estar, ao mesmo tempo, alimentando a minha plantinha. E foi fazendo isso daqui, que eu tive esse resultado. Todas as minhas morquídeas estão com as raízes assim, novinhas, lindas, e maravilhosas. Logo, logo, elas vão estar bem maiores, porque eu vou continuar aplicando essa receita aqui. E vocês vão perceber que isso aqui tá terminando, porque conforme as regas, ela vai diminuir de tamanho. Vai ficar bem pequenininho. Aí você vai fazer tudo de novo. Essa receita também, eu já vi algumas pessoas, elas colocam a casca de ovo, não, também, mas colocam farinha de osso e pó de rocha. Também são excelentes. Só que no meu aqui, eu só uso esses três ingredientes, e eu tive um resultado muito legal nas minhas horquídeas. Mas você pode também estar usando na sua horta, em outros lugares, em outras plantas também, porque são excelentes também esses três elementos aí, essas três coisinhas fáceis de ser achadas. Essa receita maravilhosa também funciona para outras plantas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte. Se você gostou também, compartilhe.